Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje nós vamos fazer unboxing dessa panela elétrica da Britânia que tem um preço muito bom, inclusive o link de onde eu comprei tá aqui embaixo na descrição então vem comigo e bora tirar ela da caixa e vamos descobrir se ela é boa ou não Então meus amigos, a caixa aqui na frente é bem clean, então temos aqui Britânia desde 1956 panela elétrica de arroz PA10 Prime, prática e versátil 10 xícaras de arroz, então ela faz até 10 xícaras de arroz sopas, arroz, risotos e muito mais a primeira vez que eu tive uma panela de arroz eu achei que ela só fazia arroz, mas não, ela faz muito mais galera então aqui ele já diz sopas, arroz, risotos e muito mais aqui diz a voltagem 220, lembrando que o link de onde eu comprei tá aí embaixo, a 220 também vou deixar 110 caso você esteja numa região diferente da minha aqui então temos algumas coisas escritas, mas a parte interessante é deste lado aqui então aqui tem algumas informações bem interessantes sobre ela, então eu vou ler agora pra vocês sistema de aquecimento automático, mantém o alimento aquecido após o cozimento, ou seja, no momento que terminou de fazer o arroz automaticamente ela continua aquecendo e aí seu arroz nunca vai ficar frio tampa vedada com alça, botão de travamento e saída de vapor acompanha a bandeja perfurada para cozinhar alimentos no vapor colher e copo medidor, ou seja, ela vem bem completinha desligamento automático após o preparo do alimento coletor de água para a água proveniente do vapor da tampa então meus amigos, vamos lá, vamos fazer unboxing aqui, vamos romper o lacre com a nossa tesoura então o lacre da alegria vamos romper aqui e vamos conhecer essa panela da Britânia é a primeira vez que eu testo uma panela de arroz elétrica da Britânia então vamos ver se a gente fica surpreso ou não com ela então aqui a caixa já está aberta temos o isopor protegendo novamente aqui mais um produto que a marca realmente traz bem protegida eu gosto muito aqui ó, tem uma alça diferenciada bem diferente a alça aqui vou tirar então para mostrar para vocês aqui então está a panela elétrica de arroz ali dentro ficou só o isopor então caixa vazia vou colocar aqui para o lado vamos agora puxar a panela para cá e tirar ela desse saco aqui de proteção e ela me lembrou ali na caixa ela me lembra bastante uma que a gente testou aqui que eu vou deixar até no card para você assistir porém, agora vendo um pouco melhor ela é diferente até essa parte aqui de cima é completamente diferente a alça é assim então você abre aqui então aqui tem a saída de vapor inclusive eles deixaram uma mensagem aqui para a gente não tocar ou cobrir a saída de vapor durante um funcionamento então aqui você não pode cobrir porque vai sair um pouquinho de vapor porém a maior parte do vapor aqui vai vir para esse recipiente aí aqui em cima ela tem um botão de travamento então por exemplo, no momento que ela está fechada ela está travada você pode levar para onde você quiser ela está travada então largou lá quer abrir para ver o arroz, o alimento você só aperta aqui e pode abrir então isso é legal que facilita na hora do transporte aqui dentro ela vem com a colher inclusive tem um suportezinho aqui para você colocar a colher durante o uso aqui veio o cabo inclusive bem engraçado ele vira assim empacotadinho então vamos abrir padrão Brasil então vai funcionar tranquilamente na sua casa cabo branco ou seja, combina com ela aqui temos essa parte que dá para fazer legumes no vapor então você está fazendo arroz ali ou uma sopa, alguma coisa ali embaixo coloca o legumes aqui e fecha e o legumes vai cozinhar junto com o outro prato que você está fazendo ali embaixo isso eu acho realmente bem interessante agora vamos ver o que mais ah, aqui veio o copo de medida de 160 ml então ele vai de 40 até 160 ml isso aqui é legal que facilita na hora de usar a panela elétrica aqui temos o manual da Britânia todo em português então aqui tem umas figuras e tudo mais então vai ser bem fácil de você entender o uso dessa panela elétrica e agora vamos para essa parte aqui antiaderente que é a parte que realmente nos interessa então vamos tirar aqui desse saco então está aí ele é todo antiaderente e é muito legal que essa parte saia porque você pode levar para lavar com maior facilidade então você leva isso aqui, lava e depois traz de volta inclusive tem um isoporzinho ali vamos tirar que veio dentro da caixa então está aí essa parte 100% antiaderente então vai ser fácil de você usar e aqui é a parte interna da panela elétrica então aqui tem aquela balancinha que vê quando o arroz termina de ser feito e automaticamente sai do cozinhando para o aquecendo então o arroz nunca fica frio para colocar aqui a parte interna é bem fácil você simplesmente larga aqui e pronto aqui temos a parte das medidas então temos a parte das medidas aqui a parte dos legumes no vapor vai aqui em cima e isso é bem interessante aqui temos o sistema do vapor e essa parte diferenciada aqui de cima que eu acredito que seja para subir o vapor então está tudo aí agora vamos fechar aqui para vocês verem é uma panela bem bonita bem clean, ela é toda branca aqui na frente tem escrito Britânia capacidade para 10 xícaras panela elétrica de arroz da Britânia modelo PA10 Prime aqui tem o LED de cozinhar e aqui o de aquecer então aqui é o único botão que você vai ter que usar então dependendo de como você deixa o botão ele vai estar cozinhando e depois automaticamente ele vai para o aquecer o cabo aqui, estou abrindo o cabo ele tem um tamanho interessante não é grande nem pequeno é padrão então é tranquilo de usar ah, essa parte aqui da umidade ela sai, tá? então quando o vapor condensar aqui o líquido você simplesmente depois pega, esvazia e dá uma lavadinha e já bota de volta aqui é bem fácil de limpar essa parte aqui a parte do cabo, vamos ver onde que vai ser aqui, então aqui você coloca o cabo e está pronto para uso você simplesmente bota o cabo ali e já pode usar a sua panela elétrica da Britânia e uma dúvida que você possa vir a ter é que material que ela usa aqui na parte central e eu já digo, é metal, não é plástico aqui, tá? aqui nessa parte é plástico, tá? e na parte de baixo aqui também é plástico mas toda ela é em metal por dentro então apesar de ser plástico na parte de cima e de baixo tudo aqui é metal então meus amigos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui esse foi o nosso unboxing da panela elétrica de arroz da Britânia que é extremamente barata e eu acho que sim, vale a pena eu volto em breve aqui para fazer aquele arroz e a gente ver se de fato essa panela elétrica é boa ou não então não se esquece de escrever um forte abraço e até o próximo vídeo fui!